Congresso Saicom PT 2020 Online Olá a todos, antes de mais espero que se encontrem bem. O meu nome é Mariana Fortes, tenho 23 anos e sou uma ex-aluna de Ciências da Comunicação da Universidade de Ninho em Braga. O projeto que venho aqui hoje apresentar tem como base o meu relatório de estágio no âmbito mostrado em publicidade em relações públicas e que teve como tema a comunicação de ciência e as estratégias de aproximação à comunidade, no caso do INL, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia em Braga. O estágio que realizei no INL alertou-me para a problemática dos públicos de ciência e do modo como estes são percebidos pelas unidades de comunicação das organizações científicas. Portanto, o objetivo desta comunicação é apresentar as percepções dos serviços de comunicação de 4 unidades de investigação científicas de relevo em Portugal. Para isso, foram entrevistados os responsáveis dos gabinetes de comunicação do INL, da Universidade de Ninho, do Inesctec, que é o Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Tecnologia e Ciência e do Sintesis, o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. No total, estas quatro instituições representam mais de 1.800 investigadores em Portugal. Os resultados mostram que o público interno destas instituições é uma preocupação muito presente e que o setor empresarial é igualmente uma prioridade. Os serviços de comunicação também privilegiam uma relação de proximidade com os jornalistas e com os meios de comunicação social. Por outro lado, parece também bastante claro que as organizações ainda se envolvem muito pouco num verdadeiro diálogo com o público em geral, já que não foram evidenciadas reais ações de debate com este tipo de públicos. No entanto, o reconhecimento da pluralidade dos públicos é um passo essencial para o estabelecimento de práticas mais participativas e ideal. Para terminar, relativamente à pandemia da Covid-19, esta acabou por não afetar este projeto, uma vez que o relatório já estava concluído desde outubro do ano passado. Contudo, poderia ser interessante explorar as estratégias de comunicação de ciência para o público escolar, recorrendo a uma investigação mais aprofundada. Além disso, esta seria a minha primeira experiência no Congresso de Ciência, pelo que acabei por não poder ter esta oportunidade de conhecer outros investigadores e cientistas desta área e de conhecer também os seus trabalhos. Bom, espero que tenham gostado. Agradeço muito a vossa atenção. Podem consultar o meu relatório de mestrado no repositório da Universidade de Minho. Alguma dúvida ou questão que tenham, não hesitem em colocar. Espero ver-vos em breve. Agradeço muito a vossa atenção.